Um presente a mais. Vemos isso acontecer entre nós todos os dias. Esta virada milagrosa é evidência de um despertar espiritual. Texto básico, página 55. Nós os observamos quando chegam a sua primeira reunião derrotados, seus espíritos partidos. É evidente seu sofrimento e ainda mais aparente seu desejo de ser ajudado. Recebem uma ficha de boas-vindas e voltam a seus lugares estremecidos pelo esforço. Nós os vemos novamente e eles parecem um pouco mais à vontade. Encontraram um padrinho e frequentam as reuniões todas as noites. Ainda não encontram nosso olhar, mas balançam suas cabeças em sinal de reconhecimento enquanto partilhamos. Notamos uma centelha de esperança em seus olhos e eles sorriem sem muita certeza quando os encorajamos a continuar voltando. Alguns meses mais tarde, eles se ergueram, aprenderam a fazer contato com os olhos, estão trabalhando os passos com seus padrinhos e como resultado estão se restabelecendo. Nós os ouvimos partilhando nas reuniões. Depois, arrumamos as cadeiras com eles. Alguns anos mais tarde, estão falando numa oficina de convenção. Eles têm uma personalidade maravilhosa e bem-humorada. Sorriem quando nos veem, nos abraçam e nos dizem que jamais teriam conseguido sem nós. E entendem quando dizemos, também não conseguiríamos sem você. Só por hoje, eu encontrarei alegria ao testemunhar a recuperação do outro. Mais um igual a nós chegou Na busca de um despertar Seu espírito todo partido Só nós podemos ajudar Ele é um presente a mais Não deixe que ele se vá Nós todos somos um Porque sozinho nunca mais Ele sorri quando nos vê Abraça e diz que jamais Conseguiria sem nossa ajuda Bate-lhe abraço e algo mais É evidente o sofrimento Este é um momento especial Boas-vindas e volte mais, 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 mais Você sou eu Anos atrás Ele é um presente Ele é um presente a mais Ele é um presente E não deixe que ele se vá Ele é um presente Pois pode não voltar jamais Ele é um presente Nós faremos com que ele não vá Ele é um presente Ele já chegou e vai ficar Ele é um presente Nós todos somos um só Hoje Ele é um presente Porque sozinho nunca mais Ele é um presente Boas-vindas e volte mais Ele é um presente a mais Ele é um presente Obrigado.